Oi e aí beleza hoje a gente vai reagir ao vídeo que vocês pediram KMG Animes 10 momentos mais tristes e tensos de Bach o link vai estar aí na descrição Bora para o vídeo e antes desse vídeo começar passando aqui rapidão para avisar que sempre quando você for comprar alguma coisa na Amazon acesse a Amazon pelo meu link e basicamente todos os meus vídeos aí tem um link aí na descrição que tá lá link de action figures Beleza acesse por lá que isso vai estar me ajudando muito a continuar assim melhorar o canal aí para vocês Beleza com isso dito bora para o vídeo E aí galera aqui é aquele milho do canal KMG Animes e tô aqui para falar de anime mais uma vez dessa vez retorno com Bach novamente mas especificamente para trazer aqui uma lista de 10 momentos tristes e tensos muito legal ele olha para uma obra ele olha para o meu Deus que que tá acontecendo e fica relacionado com aquilo até mesmo com medo de toda a situação mas a gente comentar sobre tudo devo te lembrar que aqui no canal bastante conteúdo de anímicos e de chance nova temporada entre outras coisas se você curte esse tipo de conteúdo como impressões narrações e chance nova temporada vou deixar um cardzinho aqui em cima para poder você tá acessando lembrando pessoal vai ter spoiler nesse vídeo se você não leu tudo sobre Bach se você não acompanhou tudo aqui no canal toda a história então se prepare que muitos spoilers estarão nesse vídeo mas o fato é que vai ser muito interessante para você que quer conhecer todo o enredo de Bach antes e após Bach chegar no seu áudio 10 o melhor pai do mundo não tem como deixar esse momento fora da lista poucas pessoas sabem dessa história mas isso em breve será adaptado em mangá e possivelmente anime durante a infância de Kuzuê e Bach onde eles eram apenas criancinhas sem noção do quão cruel o mundo deles poderiam ser vemos a história de Taizan Matsubodo humilde artista marcial e cozinheiro que luta todos os dias sem descanso na tentativa de salvar sua filha foi a sua morte após lutar com o Ruyo Kuzuê ele além de ser extremamente endividado inclusive com Tokugawa teve de ir para lugares obscuros por dinheiro como por exemplo o pior deles o parque de diversões onde ocorrem as mais sangrentas lutas clandestinas tudo isso para salvar sua filha de uma doença fatal que sem uma cirurgia de valor altíssimo jamais poderia envelhecer junto dele e de sua esposa porém o preço para conseguir salvar sua filha foi a sua morte após lutar com o Ruyo Kyanagi e ter seu peito explodido por ele é uma das cenas mais triste de Bach 9 amor de mãe outro grande momento ocorre aos 13 anos de Bach quando seu pai o desafia para uma batalha feroz a ponto de suprir sua necessidade sanguinolenta por uma batalha vívida de esforço por sua parte mas o que acontece vai de encontra qualquer protagonismo Bach é completamente espancado a ponto de chegar também na morte mas algo acontece a Amy sua mãe ao ver o filho sendo destruído em sua frente ela entra em desespero e chama o giro para o combate no lugar de Bach assim assumindo o seu lugar com o alvo de morte do giro e assim acontece onde o mesmo após deixar a Amy com sua coluna quebrada em seu descontrole após ver o resultado de suas ações batem em todos os demais que estão ao redor deixando impossível um possível resgate para mãe de Bach que em seus últimos momentos de vida coloca o filho no colo e dá carinho a ele e o põe para dormir o que deixa esse momento mais triste é o fato de que Bach não aceita a morte de sua mãe por algum tempo imagina ela viva nos seus braços brincando com ele como se fosse apenas um passeio de mãe e filho e com o tempo vai passando ele nota que ela está morta até mesmo balança ela para lá e pra cá enquanto tenta fugir dos policiais e acaba enterrando ela de uma forma bem bonita cara isso foi triste vai para outro mundo durante a saga de Miyamoto Musashi temos o resto no seu pleno auge tão forte que chega a menosprezar Musashi quando está desarmado pois sabe que ele não consegue vencer nos punhos mas a partir daí muita coisa sai pela culada a curiosidade de uns o desprezo de outros vai tornando as coisas bem além do que deveria ir chegando a ponto de Hetsu e lutar com Miyamoto em seu maior estado plenamente armado e com capacidade letal de igual para igual mas por muitos momentos tanto Miyamoto como Hetsu deixam um ao outro sair em vivos de situações de morte certa até que finalmente Musashi que dá o golpe final e finaliza de vez por Hetsu onde assim acaba a história Hetsu sem ao menos poder aprimorar tudo que ele aprendeu com o box de forma decente e com paciência 7 Jack e sua história durante o terceiro arco de Bach conhecida como o torneio Maximus o Jack se revela sendo o irmão de Bach nessa hora toda a história de seu nascimento e como até mesmo seu pai conheceu sua mãe é revelado toda a história desde sua concepção é bem traumática onde ele só veio a vida por conta de sua mãe ter sido estúpido pelo giro e também o fato dela ter aceitado criar o Jack e o desespero é tanto na mente de Jack que até chega a se recusar a ser considerado irmão de Bach porque ele seria uma espécie de filho indigno onde ele chora muito por isso mas mesmo com tudo isso aqui mostra para ele que eles são irmãos e sim acabam respeitando um ao outro 6 mãe volta a vida em um dado momento durante o torneio Maximus Bach está lutando contra o Higari e o mais tenso disso tudo é que Higari sabe que não tem como vencer o Bach e para vencer ele faz uma sacanagem muito pesada com ele faz um homem contratar uma mulher com características físicas idênticas a ele a a sua mãe e maquiando ela faz ela ir até o torneio para desconcertar o Bach o que Higari não contava era que vai que se emocionando de forma positiva e chorando ele agradece a ele por fazer o lembrado porque ele estava lutando que não ainda mais a mulher sente pena de bike começa a torcer freneticamente por ele dando mais força ainda e agora lembrando da sua missão que não era para ser o mais forte e sim para poder ensinar uma lição no assassino que é seu pai ele lutou como nunca antes 5 uma lenda Nice durante o arco Pico Wars ou melhor dizendo homem primitivo Katsumi começa a ter um vislumbre de muitas emoções ele sempre foi alguém muito agressivo e com algo muito inflado mas após o Hetsu perder uma das suas pernas contra Pico ele entra em um estado de fúria imenso chegando a apagar seu pai mas depois de muito refletir ele se dá conta de que ele não estava agindo corretamente se prepara treina e ouve seu amigo Hetsu ouve todos e tomam a decisão derrotar Pico com tudo que tem não levando a raiva para dentro do combate e sim nesse ponto todos tinham medo que Katsumi pudesse morrer na luta e ele se despede de seus pais adotivos em momentos lindos onde no fim se encontra com sua mãe biológica finalmente a perdoando e abraçando e tendo uma das melhores evoluções de personagem de embate e para fechar a sua luta é tão intensa e triste que eu mesmo quando perde seu braço para o Pico é homenageado por ele onde o mesmo uiva como um lobo em extrema tristeza por conta de machucar o Katsumi tamanho homem que Katsumi se tornou naquela luta 4 o vilão que mata durante toda a série Bags somente um vilão foi capaz de lutar contra todo mundo e pessoas importantes e personagens que fazem parte da história de Bags em si não só figurantes e esse vilão é grande master ele foi responsável por várias mortes que por sinal poucos sabe se não viram na série Speedy Off de Bach a Skyface em dado momento o grupo fugir que tenta matar grande master e eram mais de 20 pessoas armadas com fuzis e espingadas calibres 12 e o resultado foi uma chacena nesse momento morrem vários compatriotas outro que morreu a mano de grande master é o parceiro leal de shimizu giro foi morto por um dos assassinos que trabalhava junto com kunimatsu shimizu giro foi o homem que foi muito leal ao grupo fujiki e a família Hanayama mas infelizmente ele também veio a ser assassinado pelos capangas de grande master em outro momento só para mostrar superioridade a Hanayama o grande master mata um casal na sua frente para provar o que o cara não teria e não fazeria nada caso o gm tivesse refém de suas mãos mas no momento que ia matar uma criança ele percebe que não adianta Hanayama sabe que as baixas são necessárias e assim desiste de matar a criança o Hanayama nesse mesmo momento foi derrotado para o gm com seu plano infalível Hanayama foi fuzilado por sorte não morreu por conta de sua musculatura e ossos sobre-humanos onde a bala não chegou a furar o seu cérebro mas o que salvou de fato foi o seu amigo Ryuji Tokura que o resgatou e Kureha que fez a cirurgia de última hora para tirar a bala alojada na sua cabeça e esse momento desencadeia uma série de emoções e desespero no grupo fujiki e até mesmo o grupo Hanayama onde Hanayama também começa a lutar para matar pela primeira vez na série Baki quando retorna de sua cirurgia completamente furioso 3 cabeça de um amigo ainda no momento durante a saga de infância e o Jiro percebe que seu filho Baki ainda está fraco e não perdeu a sua inocência e para que faça com que ele luta até a morte com seus adversários e até mesmo sinta ódio nessas lutas ele mata e acha Zanaru e leva sua cabeça para mostrar a Baki onde lá ele mexe a boca do macaco e fica imitando o macaco como se falasse com seu amigo querido deixando Baki triste e louco de raiva 2 Baki Eidral durante momentos de reflexão de Baki bem antes de confrontar seu pai Baki está começando a sentir a pressão de ter que conversar com seu pai as coisas delicadas que o incomoda e em dado momento ele vai falar com o ritoche kuriagawa e durante essa conversa Baki começa a falar da mãe que foi tirada dele e de como isso dói nesse momento tanto ritoche como o baki choram juntos até porque Baki sabe que ela se matou por ele mas nunca pôde ver sua mãe dando muito carinho a ele ele estava inconsciente quando ela lhe deu o amor maternal de verdade um pai contra filho todo o momento dessa luta é surpreendente e muito triste também mas o que mais me marcou foram os momentos de pai e filho de verdade o primeiro deles foi Baki perguntando por que o giro matou sua mãe e deixando o giro desesperado pois ele não conseguia dar uma resposta para ele a única coisa que o que ele podia dizer era isso é assunto de adulto ou assunto que não diz respeito a Baki onde chega causar terremotos de tanta raiva outro momento foi o giro realizando o desejo de Baki de receber carinho do pai mesmo que na debocha dele ele tocava em sua cabeça alisava dava uma espécie de carinho mas Baki entrava em desespero isso deixou o baque extremamente desesperado e triste tanto que chorou sem saber o porquê como também ficou em ódio pelo pai em outro momento e final e hoje não que satisfeito por estar em sintonia com o filho e pela primeira vez teve um momento de pai e filho genuíno onde levou o baque nas costas como se passeasse com seu filhinho amado e esse é dos únicos momentos onde o giro e bike estão juntos felizes calmos sem nem ao menos mostrar nenhum sinal de raiva ou até mesmo pretensão sacralhosa ou alguma pretensão maldosa entre os dois eles apenas são pai e filho que dá e espero que vocês tenham curtido todo esse vídeo aí demorei para caramba para fazer esse vídeo tava muito louco para trazer isso aqui esses momentos densos tristes e bem cavernosos que tem bike que só bike proporciona na verdade só animes grandes proporcionam e que não tem medo de arriscar no caso a gente viu isso aí podemos dizer assim em One Piece de vez em quando tem umas coisas bem tenebrosas bem pesadas assim mas nada que chega a um nível de bike com certeza vai que muito mais pesado personagens principais né que a gente tem mas também a gente já viu isso acontecer em regime no oi por exemplo algumas mortes algumas coisas tensas que pegaram pesado animes pequenos mangás pequenos geralmente não consegue ter essa atenção toda somente mangás grandes e que realmente levam a história e o que o autor de um capítulo inteiro só bem dizimou a banda inteiro do Falcão depois a gente se acostumar com eles meu Deus do céu mas é isso aí pessoal se você curtiu esse vídeo dá aquele like comentando e se inscrever ativar o sininho para estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui no canal todo dia tranquilo fala galera foi eu acho que as lindos a cena mais pesada assim ruim no caso vamos colocar que é porque tem teve momentos tão bonitos e tem um ano bem ruim né mas eu acho que a cena mais triste ali foi o baque carregando a mãe ali nas costas e não se tocando que ela já tava morta aquilo ali eu acho que foi o mais triste as pesadas e o mais bonito com certeza foi com cara é engraçado né o mais bonito foi com pai e o mais triste foi com a mãe mas o mais bonito ali tipo depois de tudo ele toda a situação usa simplesmente você tá lá só pai e filho naquele momento eles são só pai e filho sem briga sem invalidade sem nada finalmente que estão em paz com eles né E aí eles voltam ali cara custe muito cara tem que segurar tem que ser forte aí para não chorar senão que isso tem que ser forte o link vai estar aí na descrição vão lá o link beleza até a próxima com mais um tchau